Vamos ver aqui. Primeiro reclama-se um fora de jogo. Fora de jogo? Aqui não há. Vamos ver aqui. Não há fora de jogo algum? É, bom, aqui não há fora de jogo nenhum. Bola colocada para João Afonso. É o central. Quem vai cruzar também não há fora de jogo. E depois o duelo com o Xariar. Parece-me que há carga no guarda-redes. Ah, sem dúvida. Até porque é ainda na pequena área. É, a bola depois entra. Isso também era ali um lance de dúvida. Parece-me passar a linha. Sim, mas é falta sobre o guarda-redes. Eu acho que o Xariar impede Pazinato de chegar à bola dentro da pequena área. Quem diria ver o João Afonso fazer um cruzamento destes. É, mas é um choque. Tem algumas...